Olá, boa noite. Espero que vocês estejam aproveitando o web-seminário, que vocês tenham feito reflexões e discutido com os palestrantes e os apresentadores de comunicações e aprendido um pouco e também trazido contribuições para as reflexões desses nossos colegas. Nós vamos falar agora sobre um trabalho que temos desenvolvido na Faculdade de Educação através de atividade extracurricular. E vocês vão perceber o quão inovador pode ser a utilização de um simples aplicativo. Bom, o nosso trabalho tem o título A Arte e Suas Tecnologias, Imagens e Sociabilidades no Uso do K.R. Coach. Os autores desse trabalho foram os professores a Cristina Menezes, que está aqui do meu lado, a aluna Daiane de Jesus, eu, que sou o professor Gilbert da Silva e a professora Orsione Pereira. O nosso trabalho planejou revelar resultados de uma atividade pedagógica extracurricular do curso de pedagogia da Faculdade de Educação do Campos Belo Horizonte da Universidade do Estado de Minas Gerais. Iniciou-se tratando dos conceitos referentes à cultura sticker, que consiste em pular adesivos em diversos espaços da cidade, dialogando com esses espaços e propondo intervenções artísticas na cidade, intervenções artísticas ou contraculturais. A cultura sticker ganhou popularidade ao mesmo tempo em que a internet ampliou suas redes. Por volta dos anos 2000, imaginou-se que a internet e os espaços por ela criados substituiriam os suportes em papel, conforme a conta dos autores Macieira e Ribeiro. Os conceitos sobre a arte de rua foram apresentados e discutidos à luz da sociologia e da antropologia, em diálogo com o que se apresentou no vídeo, anuncia aqui, do documentarista Marcelo Reis. Sobre o viés antropológico, temos que a antropologia da imagem, a antropologia visual, o audiovisual, tem-se revelado, tradicionalmente, um instrumento de diálogo vigoroso entre as diferentes culturas que convivem em nosso planeta, segundo os autores Rocha e Edgar. Bem, ao propomos a oficina e sua continuação por meio de um outro evento, ou seja, uma nova oficina, a qual discutimos sobre arte na contemporaneidade, apresentamos um aplicativo de leitura QR Code, ou QR Code, com suas múltiplas aplicações. E o que seria esse QR Code? Ele é um código de barras, ou vocês podem ver também, ele é um código de barras bidimensional, que vocês veem nos... nós vamos apresentar aqui no nosso final do vídeo, a imagem do QR Code. Vocês veem todos os materiais hoje em dia, produtos, ingressos, um quadradinho, com diversos grânulos, que vocês podem identificar, né? Esse é o QR Code. E ele foi criado por uma indústria japonesa, em 1994, com o objetivo de catalogar o seu material, o material da indústria automobilística. Porém, ele foi ganhando os espaços, hoje em dia a gente vê nos supermercados, nas carnes, nos celulares, esse símbolo. E ele pode ser utilizado também, através da nossa oficina, nós podemos perceber que ele pode ser utilizado para nos levar de um espaço ao outro, utilizando o aplicativo no celular. Ele pode nos fazer elaborar diversas atividades para alunos que estão no ensino fundamental, na educação infantil, isto é, caso eles tenham autorização de seus pais para fazerem uma atividade inicial com o celular ou com o tablet, né? Do contrário, não quer dizer que estejamos incentivando as crianças, nesse momento, a se tornarem usuários, necessariamente, do celular do documento. Mas, que pode ser uma ferramenta utilizada pela professora, que ela pode usar na sua sala, realizar como nós pretendíamos, pretendíamos na nossa oficina, colocar, disparado por vários monumentos, daqui, do entorno da Faculdade de Educação de Belo Horizonte, como a Praça Tiradentes, e dali ela nos apontaria para um outro lugar, como a Igreja da Boa Viagem, e dali nós faríamos discussões sobre arte, sobre arte de rua, dentro daquele espaço em que essas discussões, desse rolé que nós daríamos, se dar, aconteceria. Enfim, essas práticas inovadoras, práticas pedagógicas inovadoras, elas podem contribuir, então, para o ensino e aprendizagem dessas crianças e de adultos também, porque não dizer dos adultos, porque nós utilizamos a nossa prática com os adultos para que eles pudessem perceber o quanto nós podemos desdobrar essas atividades com crianças. Sendo assim, acreditamos que os espaços, esses maiores espaços, onde há a maior possibilidade dos indivíduos socializarem, há uma disseminação maior de conhecimento e a promoção de um diálogo efetivo entre os atores envolvidos nas práticas. De acordo com o autor Costa, a socialização é o processo pelo qual o indivíduo assimila os valores, as normas e as expectativas de um grupo, de uma sociedade. A socialização primária é a que ocorre na família ou grupos primários com os quais as crianças têm contato. E a socialização secundária é a que ocorre na escola, no contato com os outros grupos sociais, foros de treinamento, entre outros. Outro processo que envolve a socialização desenvolve a sociabilidade entre os indivíduos e que é a interação social. Compreendemos que a ação desenvolvida entre os seres humanos os educa e ao interagirem educando-se entre si, os seres humanos formam a sociedade, de acordo com o grupo. A socialização e a interação social são condições que resultam na vida social, pois também contribuem para a sua continuidade. No caso das oficinas, verificamos que o nosso objetivo foi alcançado quando promovemos esse processo com os alunos e os professores envolvidos utilizando a tecnologia disponível via aplicativo de smartphones e tablets. Então, o nosso trabalho nos permitiu compreender que utilizar esses aplicativos como uma ferramenta no processo de ensino e aprendizagem em diferentes níveis, além de promover, entre os participantes da atividade, uma socialização, promoveu o conhecimento e entendimento a respeito da temática proposta. Nesse momento, a gente agradece a atenção de vocês e espera ter contribuído de alguma forma com mais uma possibilidade de pensar as estratégias de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Obrigada. Obrigado.